É hora das notícias da soja, vamos lá, Gleidson. Notícias da soja, com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, o show de cooperativa. Vlamir, boa tarde, tudo bem? Como é que está o tempo aí em Curitiba? E esse serrote na Bolsa de Chicago, como é que dá para poder explicar para o produtor, hein? Boa tarde, Sérgio. Achei que o Gleidson ia colocar embaixo da tua figura aí, João Batista, hoje é dia da mentira, né? Exatamente. Mas não é mentira que ele está acompanhando a gente aí, viu? Ele está lá, só nos bastidores aqui. Ele está lá com a prancheta, está lá anotando os créditos para o dia. Mas vamos lá. Os débitos, os débitos também. Mas é isso aí. Olha, está começando o mês de abril, né? Normalmente, mês de abril, maio, são meses que ainda tem muita pressão de oferta no Brasil, mas esse ano ele está andando, vamos dizer assim, de maneira mais calma, né? Então, ele acaba segurando um pouco a pressão lá em Chicago. Lembrando que na quinta-feira o relatório da soja não foi bom para a soja, ele foi bom para o milho, mas não foi bom para a soja. E aí o mercado acabou se acomodando, né? Ele está acomodado aí, tentando chegar perto aí dos 12 dólares aí na maioria dos meses, mas ele só está conseguindo 12 dólares aí na posição do meio do ano aí, né? Do julho, né? Então, ela não consegue julho, agosto aí. Quando já vai lá para frente, ela está abaixo de 12 dólares na safra americana e as curtas também, justamente porque não há falta de soja no mundo. Então, isso a gente tem que passar para o produtor. Existe uma demanda crescente, esse é positivo, é fundamento bom para não despencar as cotações, né? Mas também não há escassez de soja. E agora, o que as notícias que chegam, Sérgio, nesses últimos momentos, é notícia brasileira que está em colheita ainda. Temos ainda muita soja para colher. Tem o Rio Grande do Sul aí que está com 8% apenas colhido, segundo a Imater, até na última quinta-feira. A safra gaúcha está vindo bem, Sérgio. Não é de assustar aí, talvez a safra gaúcha vai ser algo histórico esse ano, porque eles plantaram muito tarde, havia um temor que ia perder. Teve alguns produtores que descuidaram aí da ferrugem e tiveram grandes perdas, mas aqueles que cuidaram bem da safra estão tendo números muito bons aí. Muita gente acima de 80 sacos por hectare. O número de 100 sacos por hectare já não são casos raros, são casos que acontecem em vários lugares do Rio Grande do Sul. Safra boa ali, Sérgio. Então, isso vai pesando e o mercado lá fora vê. E é possível que a safra brasileira, na condição que está vindo, nós tínhamos uma estimativa de 148 milhões de toneladas desde dezembro até esse final de março. Agora, nós poderemos estar revisando isso aí, talvez, para 150 milhões. Tem estimativas maiores, Sérgio, mas o mercado lá fora também está fazendo isso. Outro fator importante, Sérgio, a questão é que o mercado não está vendo a China agressiva. Ela está comprando e está levando os volumes que estão sendo embarcados, grande parte, são todos para a China, a maioria dos embarques brasileiros. Agora, à tarde, sai o fechamento dos embarques pela SESEC do mês de março e tudo indica que vai acumular recorde histórico aí de janeiro até março também, a China sendo o maior comprador. Ou seja, o maior comprador está se abastecendo, então ele não precisa ser agressivo. A boa notícia é que o mercado de prêmios acabou não piorando, ele ficou estável, isso ajuda as cotações. E outro fator que está ajudando o produtor internamente é a questão do dólar. O dólar está tentando ficar acima de R$ 5,00, indo já talvez a R$ 5,10. Isso dá fôlego também no mercado. Então, é por isso que o mercado de soja balcão começou a semana melhor que a semana passada. O balcão, nesse momento, é o melhor nível desde o início da colheita, vamos dizer assim, é o melhor nível do ano no balcão nesse começo de abril, né? Hoje é dia 1º de abril, antigamente era piada, né? Que era o dia da mentira, mas ele é verdade. Hoje ele começou com as melhores cotações desde o começo da temporada para o balcão. Então, o produtor aí tendo uma semana começando bem, Sérgio. Não é uma garantia que vai ficar, porque Chicago também não tem garantia que vai sustentar, porque falta fundamento, né? Falta novidades, né, Sérgio? E a novidade que a gente tinha na semana passada, ela veio uma novidade negativa. Então, faltam novidades boas. A safra da Argentina está indo bem, né? Daqui a pouco a gente mostra aí que tem o gráfico aí mostrando a qualidade das lavouras, está muito bem. Então, a situação do momento, Sérgio, é de mercado de serrote. Um dia vai subir 4, 5, 8, 10 pontos, outro dia vai entregar. E hoje ele está fazendo o mercado de serrota no dia, né? Começou com 6, 7 de alta, 8 de alta, trabalhou noturno com leve alta e agora está com queda de 4 a 6 pontos. É esse mercado que o produtor tem que esperar aí para os próximos dias. Não tem grandes mudanças aí de curto prazo no caso da soja, né, Sérgio? Agora, Vlamir, o produtor sem dúvida deve ficar também de olho nessa cotação do dólar, que dá um equilíbrio, né, dá um certo fôlego, principalmente para o balcão. Inclusive, na semana passada, logo que saiu o relatório, você com o João Batista Olive fizeram uma análise, mostraram, falaram a respeito do que iria acontecer, mas ninguém imaginava que fosse ter essa oscilação, esse serrote hoje, né, com alta queda, né, no movimento de realização sobe, né, desce um pouco. Agora, o relatório, por si, já para a soja não deveria ser autista, né, não deveria ter, mesmo com uma redução, um aumento de área lá de 3%, se eu estiver enganado, você me corrija, por favor, né, foi um número menor do que o Outlook, mas, mesmo assim, não seria um relatório autista para o mercado ter a acompanhar a soja um pouco mais firme na abertura das negociações de hoje? O que está prevalecendo hoje mesmo, né? Movimento técnico, fundamento não, né? É, se a gente avaliar, que nem você está comentando aí, o Outlook Forum lá de fevereiro, realmente o Outlook Forum de fevereiro, ele dá uma indicação que nós íamos plantar aí pelo menos 35 milhões e 300 mil hectares, algo assim. O USDA veio com ultimativa de plantio aí perto de 35 milhões de hectares, então, se a gente comparar com o Outlook, seria positivo. A grande questão é que o mercado já estava trabalhando com ideia menor, então, a média das grandes consultorias americanas era que o USDA trouxesse aí 34,9, e, na realidade, ele trouxe 35 ou 100 mil hectares a mais. É pouca coisa se a gente olhar friamente. Só que, como o mercado trabalha com números, isso aí foi negativo, né? Além disso, o quadro dos estoques de soja também ele veio levemente negativo, né, Sérgio, porque se esperava estoques menores do que o mercado estava esperando, né? No caso aí, no caso da soja, quer ver, ó, o estoque da soja para esse período são estoques trimestrais, né? O mercado esperava de 49,8 milhões de toneladas ou menos, e, na realidade, veio praticamente 50,4. Então, isso também pesa, Sérgio, porque você trouxe dois relatórios na quinta-feira e os dois relatórios foram relativamente negativos para a soja. E, como existe muita troca de posição de soja para milho, de soja para trigo e vice-versa, como os relatórios tanto para trigo como para milho eles vieram positivos, porque a área de soja e de trigo americana, ambos aí com números bem menores do que o mercado esperava, automaticamente a soja fica nesse vão aí, fica fria, né? Ela não tem um fundamento que dê apoio para uma disparada de alta, porque safra brasileira vai se definindo já para a reta final, né? Vai sobrando aí safra dos extremos do Brasil para colher, que é a parte do sul e a parte do norte. O centro do Brasil já praticamente colheu tudo, vai ficando muito pouco para ser colhido e já vai se definindo. Não vai ser aquela safra que alguns apostavam aí, que é 130, 135, 140. No momento está mais para 150 do que para outros números, né? A safra nossa está chegando, Sérgio, e isso pesa, o pessoal lá fora está vendo isso. E aí nós temos que avaliar também a questão da Argentina, né? A Argentina também é importantíssima nesse momento. Tá certo. Bom, prêmios, pedra, né? Prêmios e balcão. Vamos lá, como é que estão hoje a abertura dos negócios? A gente comentou tanto aí que o mercado aí de balcão está no melhor momento do ano, que não é mentira, é verdade, nesse primeiro dia de abril. Vamos lá, o balcão gaúcho está no melhor momento, sim. O balcão ali nas missões gaúchos começou a semana, começou o mês de abril com 115 reais ali nas missões e chega perto de 118 reais perto do Porto Rio Grande. O restante do sul-sudeste do Brasil, ele começa com 108, as posições mais baixas, e também vai a 118 aí perto da região aqui de Ponta Grossa, que é perto do Porto, dentro das indústrias aqui, na região de Ponta Grossa, que é sul do Paraná. Então, o mercado de balcão subiu a nível global geral aí. E mercado de lotes, Sérgio, já passando para os lotes, como o Chicago, ele começou bem, depois entregou e estava trabalhando levemente negativo, o mercado de lotes está sustentando, ele está até trabalhando média, um real, um real e cinquenta é melhor que na quinta-feira, por exemplo, hoje se começa com abril aí na faixa de 125,50, 126, era na faixa de 125 na quinta-feira, o maio é 127, era 126 na quinta-feira, no Porto Rio Grande, por exemplo, o julho hoje é 132,50 aí no julho gaúcho, aí no Porto Gaúcho de Rio Grande, era 131,50 na quinta-feira, a posição do Porto Rio Grande com maior interesse de compra, que na quinta-feira era 129, hoje é 130, o Porto de Paranaguá está com 127 no spot, era 125,50 na quinta-feira, hoje ele tem chance de 133, ele teve chance aí no julho, no julho cheio até 133, era 131,50 na quinta-feira, e a posição safra nova aí ele está achando chance de 128 aí para a posição safra nova é 24, 25, 128 para fevereiro de 2025, sendo que nas quinta-feiras ele pagava 125, então na safra nova ele melhorou até 3 reais, então é sinal de que o mercado, ele está ligeiramente melhor, em reais, se a gente avaliar em reais, então é essa condição que está atrelada a esse movimento de maior interesse de negócios, o mês de abril é importante, que é o mês que o produtor vai precisar vender muita coisa para pagar a conta, então o mercado começou um pouco melhor, que trabalhou semana passada, mesmo que eu seja em Chicago, operando, vamos dizer assim, na leve queda agora, ele está em leve baixa. Vamos aos prêmios aí, Sérgio, os prêmios também estão em condições aí, vamos dizer assim, dentro dos melhores momentos, desde a temporada, desde o começo da colheita, agora o abril, que é o Prêmio Spot, ele está aí com menos 15 do vendedor, menos 35 do comprador, ele melhorou 5 pontos em relação à quinta-feira, o maio está na faixa aí de menos 5 do vendedor, com menos 30 do comprador, também melhorou 5 pontos, o junho já é 10 positivo do vendedor, é 10 negativo do comprador, o julho é 20 positivos do vendedor, é 5 positivo do comprador, o agosto é 45 positivo do vendedor, é 15 positivo do comprador, ou seja, os prêmios na média estão 5 pontos melhores que estavam lá, então mesmo que a gente está aí com o Chicago caindo 5 pontos, esse prêmio de hoje, ele acaba dando uma neutralizada nas posições em dólar, e o mercado está pagando um pouco mais em reais, em função do dólar um pouco melhorado, Sérgio, então é por aí, só que a gente tem que deixar o alerta para o produtor, porque aqueles bons momentos de barter, de troca, eles devem fechar agora nesse, provavelmente nessa primeira quinzena de abril, porque passando esse mês, a maioria das empresas que são multinacionais, elas fecharam o ano comercial delas, fecha agora em abril, depois ela entra em maio, com o ano inteiro novo, que é o 24, 25, vai até abril do ano que vem, então o produtor olha a relação de troca para ver, não deixa para a última hora, você tem um fertilizante, que você está vendo que está com uma condição boa, aproveita o fertilizante, defensivos, os produtos que vai usar nas lavouras, tem que aproveitar, porque se o dólar seguir a caminhada que começou, certamente os nossos custos vão crescer em reais, aí o produtor pode perder oportunidades, e a relação de troca é a moeda do produtor, ele não pode perder esse momento aí, né Sérgio? Exatamente, ficar atento às informações do Vlamir, ao tempo e dinheiro, e lógico, acompanhado por essa oscilação, principalmente pós, a gente pode acompanhar, talvez o início dessa escalada da moeda norte-americana, permanecendo acima dos cinco, um lado é bom para quem vai exportar mais receita, mas também tem que colocar na conta, porque vai ser uma despesa a mais. Antes de falar sobre o milho, o Vlamir, olha só essas imagens, em algumas regiões do país, a chuva não para, né? No estado do Pará, no estado de Goiás, e alguns trabalhos foram feitos embaixo da água, da chuva forte, principalmente lá em Goiás. Olha as imagens, eu gostaria que inclusive o Gledson colocasse, o áudio do produtor, que é o Fabrício Ferreira de Souza, lá de Giandaia, Goiás, mostrando os prejuízos com a soja, e essas imagens por si próprias, elas já mostram a dificuldade de trabalhar, de colher, e, lógico, fazer o armazenamento dessa soja colhida, em algumas regiões, como lá em Giandaia, Goiás. Solta para a gente, o Gledson. Oi, João Batista, depois de quase 20 dias de chuva, é o resultado aí, infelizmente, né? A gente tenta, tenta, faz tudo, faz aplicação, faz não sei mais o que, não sei mais o que, aí a hora que vai colher, chuva. Aí tem isso aí, né? E, vamos torcer, né? Ver se a gente consegue pagar as contas esse ano. Mas não está fácil não, João Batista. Um abraço. Praticamente perdida, né? Germinando, olha só a situação dessa soja lá em Giandaia, Goiás, o Vlamir. É, esse aí vai ter todos os descontos possíveis aí do produtor, onde ele entregar, e é uma condição complicada, né? Com excesso de chuva na colheita, atrapalha em todos os grãos, né? Não é só a soja, esse é o caso aí. Além de tudo, ele está com volume de umidade alto, ardidos, impureza, complicou, né? Essa soja está bem complicada. O ideal era passar em secador próprio aí, para depois fazer blend aí, para não perder, né? Porque se for entregar algum trade, de algum exportador, ele vai descontar quase tudo, o produtor quase não vai ter grão aí, para receber, né, Sérgio? Então, esse é o problema do trabalhar, da nossa indústria ser aberto, né? Isso acontece bastante. É, se por um lado é a chuva, excesso em outras regiões aí, como o estado do Paraná, é a falta dela. Tomara que esteja chegando, né? Pelo menos a Karina mostrou agora um pouquinho, que a frente fria pode trazer do Mato Grosso do Sul, uma chuva em algumas regiões aí do estado do Paraná, que a gente torce. E aí